Opa! Sensibilidade. Algo bem importante quando o assunto é Free Fire. Digamos que pra você ser bom hoje em dia nesse game, você simplesmente tem que ter uma ótima sense. Bom, nem tanto né? Não sei se vocês já viram o famoso Zé Amor, cara. O cara joga muito mesmo sem ter a sense, tá ligado? Depois desse contexto sobre sensibilidade, há 11 dias atrás, eu pedi pra vocês que me mandassem a sense que vocês usam para mim testar em vídeo. E sim, meus caros amigos, hoje eu irei testar a sensibilidade de vocês. E já adianto aqui, eu estou muito animado pra ver se eu vou conseguir jogar bem. Lembrando, esses dias eu criei uma sense VIP totalmente de graça, cara. Essa sensibilidade VIP, eu nunca mostrei aqui no canal antes. Então se você quer utilizar essa sensibilidade, o link tá aí nos comentários fixado. Se você for pedindo muito, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal. Cara, eu quero muito pegar 200k. Então aproveita, que é totalmente de graça. Até o Manuel Gomes sabe disso, tá ligado? Mas é isso, vamos pro vídeo. Então rapaziada, já estou aqui gravando a tela do PC. Eu resolvi criar uma pasta aqui de arquivos e mover a sensibilidade de vocês pra dentro dela, entendeu? Então eu nem vou perder tempo, já vou dar o clique aqui pra iniciar. E espero que vocês assistam até o final aí, bora lá. Entrando aqui na pasta, a gente tem essas três opções aqui de sense. Que é a sense 1, a sense 2 e a sensibilidade 3. Bom, a gente vai seguir a sequência. Então vamos começar pela sense número 1. A gente vai entrar aqui. E aqui a gente já tem todas as informações certinhas sobre ela. Muito obrigado aí pra quem comentou essa sensibilidade. Pode deixar aqui, eu vou testar. E é isso. Então, eu vou aplicar aqui a DPI e as outras coisas. E já volto aqui com vocês. Tamo junto. É nóis. Opa, já coloquei todas as configurações. Por exemplo, já coloquei a DPI. Também já coloquei a sensibilidade que me passaram lá no comentário. E tá tudo certinho rapaziada. E, ah, lembrando, o botão de atirar é 55%. E antes da gente testar a paz, eu lancei aqui a primeira sensibilidade. Nossa, eu já prendi o primeiro tiro, hein? Ó, deu um capa aqui rapaziada. O cara não caiu, não sei como, né? A outra aqui. Nossa, eu penei muito. Calma aí, família. Vou tentar derrubar pelo... Nossa, eu penei de novo. Uxi, os caras não estão... Ai, consegui deitar um aqui pelo menos. Os caras não estão morrendo rapaziada. Não sei o que tá acontecendo. Ó, vou deitar esse aqui de novo, tá ligado? Deitei mais uma vez. Já deitei esse cara umas três. Ó, tá aqui, ó. É, agora eu consegui deitar os caras tudo, né mano? Cê é louco. Os caras estão imortais. Entrei aqui em outra partida. Porém, já tá bem no final já. Mas, eu vou tentar matar um pelo menos. Tem um cara bem... Ó, um ali, ó. Vou esperar ele... Calma aí. Ó, estreifa. Nossa, errei muito. Ai! Nossa, que capa. Já estou aqui em um 2v1. Eu vou tentar avançar pra ver se a gente consegue acertar mais um capa. Tá com essa sensibilidade. Calma aí. Ó, consegui acertar outro, hein mano? Já vou ruxar nesse aqui. Calma aí. Deixa eu já avançar gelo aqui, ó. Errei muito rude aqui, mas tranquilo. Calma aí, rapaziada. Vou tentar dar um capinha. Ó. Nossa, não pegou nele, mano. Ele tá atrás do gelo ainda. Ai! Pegou um peitão. Outro peitão. Agora acerta, família. Calma aí. Aí, rapaziada. Consegui no finalzinho, mas deu certo. Pelo tempo que eu joguei com essa sense, eu gostei demais, cara. Até de parabéns quem criou essa sensibilidade. Tá muito boa. Tá muito grudante. Então vamos pra próxima sense, que é a sense 2. Muito obrigado pra quem me mandou essa sensibilidade aqui também. É literalmente essa que a gente vai jogar, que vocês estão vendo aqui. Hoje era 92. A de Doge 97. Enfim, cara. A gente vai colocar essas configurações certinhas. E eu já volto com vocês. É nóis. Opa! Voltei aqui, família. Já coloquei aqui tudo certinho. Já coloquei a DPI. E aqui é a sense do jogo. Também já coloquei tudo certinho, como vocês podem ver, tá ligado? Nessa sensibilidade aqui, o botão de atirar que ele me sugeriu é muito maior. Tipo, o meu é 55% o meu padrão. E ele me sugeriu 60%, que é o tamanho que eu vou usar, é óbvio. Bom, já entrei aqui uma partida. Já estou com a sense aplicada. Estou com a SVD. Olha um cara parado no bailão. Já deitei um cara ali, pelo menos, rapaziada. E é isso. Entrei aqui, ó, nesse mapa aqui, que é bem estranho. Eu não me acostumei com esse mapa aqui. E eu vou deitar esse cara que ele veio de bucão, né? E eu vou tentar finalizar antes que as pessoas salvem. Porque hoje em dia, meu amigo, os caras estão salvando demais, cara. Está tendo uma treta aqui na esquerda, mano. Olha só. Ah, deitaram o cara do meu time. O que é isso? Ah, vai finalizar? Ah, não vai finalizar não, Zé da Manga. Agora eu vou te finalizar. Oxi. Aliás, eu estou passando aqui na frente, rapaziada. Nossa, eu rio muito agora esse tiro. Vou tentar ruxar nele. Olha ali, ó. Eita, pinei muito. Vem cá. Aê, consegui matar ele bem no finalzinho, rapaziada. Lancei uma desert aqui. Vou esperar esse cara botar a cara só no analógico, ó. Ó, ó. Aê. Bom, até agora eu estou gostando muito dessa sense também, rapaziada. A gente vai entrar em um X1 agora. Como vocês podem ver, já entrei aqui. Ó, já pinei o primeiro tiro. Nossa, já deu um peitão lindo. Eita. E esse mapa aí, tudo estranho. Esse mapa foi até que bonito, né? Bom, mas bora lá. Já estou avançando aqui novamente. Já está aqui o Angelinho aqui na frente. Pular de desert. Eita, que isso. Que capa bonita, rapaz. Minha sense está grudando demais, cara. Então, muito obrigado a quem passou essa sense. Eu gostei demais, realmente. Ela está muito boa. Olha aqui, calma aí. Tem um peitão aqui de AK, tá ligado? Oxi. Mano, esse cara não está morrendo, velho. Esse cara está com poder, parece. É, agora parece que ele morreu. Bom, eu joguei com essa sensibilidade 2. E eu gostei muito. Agora a gente vai para a próxima sense. Que é a sensibilidade número 3. Essa daqui também. Vamos ver como ela vai se sair. Obrigado aí, meu mano, por me acompanhar. Desde os 50K, você é muito brabo, cara. Mas eu vou testar sua sensibilidade aqui. Eu espero que eu jogue bem com ela. E é literalmente isso aí, rapaziada. Quem quiser também jogar com a sense que eu joguei, pode ficar totalmente à vontade, tá? Só lembrando aqui mesmo. Bom, mas eu vou aplicar aqui as configurações e DPI. E já volto com vocês. Opa, eu já coloquei a DPI, já coloquei as configurações. E como vocês podem ver, entrando aqui nas configurações, eu também já coloquei a sense sextinha, tá? Como vocês podem ver tranquilamente. E o tamanho do botão de atirar que essa lenda me recomendou é o tamanho 62%. Sim, cara. É, é um tamanho até que grande para mim, mas bora lá. Pô, ficou estranho isso aí. Bom, já entrei aqui no X1. O mano, o homem já está metendo aqui. Ele ruxa-dão. Calma aí, rapaziada. Tenta ele, espera ele vacilar. Ó, não sei. Errei, calma aí. Agora, agora. Aí, já dá um manga. Consegui acertar um capa. Porém, o cara tinha tropado o gelo, né? Matei ele bem atrás do gelo. Lancei logo uma ump aqui. Já dei aquela pinadinha de lei, né? Tem que dar uma pinadinha, rapaziadinha. Calma aí, eu espero ele vacilar no aberto, mano. Ó, nossa, eu empinei muito. Eu estou muito analógico com esses dias aí. Mas, eu vou melhorar, rapaziada. Ó, dei um capa com o peito. Vou esperar agora. Ah, ele pulou na mira. Ah, aí, aí ficou fácil, né? Pra matar. Até agora, eu estou gostando muito dessa sensibilidade. Vocês estão de parabéns. A sensibilidade de vocês são muito boa, cara. Na moral, eu vou pedir sensibilidade pra vocês agora. Não tem como. Calma aí. Ah, não, mano. Os caras não estão morrendo mais, rapaziada. Eu não sei mais o que está acontecendo nesse Free Fire aqui. Mas, tranquilo, né? Calma aí. Tô botando? Ah, matei. Eu vi outra partida aqui, ó. De SVDzinha. Ó, o cara roxando de ump. Nossa, deu um peitão. Aí, consegui deitar agora. Já vou finalizar aqui. Eu não perdi nem tempo. Estou aqui em Gladiadores. Lancei aqui logo um Space 12. É um cara que... Nossa, velho. Que isso? Que sense ignorante, rapaz. Calma aí. Bom, já joguei um tempinho com essa sense. E gostei muito. Muito obrigado aí pra quem me passou as sensibilidades. Todas. Todas as três senses que eu testei. Muito obrigado pra quem me mandou. Quem quiser mandar mais sense, cara. Pode comentar aí. Ou me mandar lá no meu Instagram. Pra quem quiser me seguir lá. O link tá aí nos comentários. Sério, cara. Se tu me seguir no Instagram. Eu vou ficar feliz da vida. E é isso. Rapaz, deixa eu matar só esse cara aqui. Calma aí. Ai, eu matei ele ainda. É isso aí, família. Muito obrigado aí. Me desculpem pela demora nos vídeos aí. Porém, eu vou começar a melhorar a frequência. Quando eu falo, eu compro, hein? É nóis. Tamo junto e fui.